Música 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 Ladies and gentlemen Ainda vou abrir uma coisa de botinha Gente, o vídeo de hoje que eu vou fazer é O que foi isso? O que foi isso? Eu hein? Bom, o vídeo de hoje que eu tenho a tratar tem a ver com Ué Pô, o que está acontecendo no meu vídeo? O que é isso? O que é isso? Brasil, mais especificamente São Paulo Uma cidade caótica Cheio de problemas E a única pessoa que pode nos salvar É ele O mito A lenda O herói Isso mesmo Ele é forte Sagaz Moreto Legal Nesse filme Terá Ação Zoeira Depressions E muita revelação Então não perca Um novo filme Miranha Em breve Em todas as plataformas digitais Cinemas Youtube É por aí E se não gostou Foda-se Tchau 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 Tchau